e fala galera beleza galera no vídeo de hoje trazendo para mostrar para vocês aí é o caiaque flash para quem não conhece é o caiaque milha náutica certo é um caiaque a remo tá eu vou estar trazendo para mostrar para vocês aí é um review e esse caiaque né é primeiro de tudo e vamos ter aí é a alça na proa certo já é moldado ao casco né para dar mais é firmeza aqui na pegada do transporte né depois temos aí a tampa frontal vocês podem ver aí ó o acesso ao casco aí ó que você vê e tem aí também essa borda com anti-ondulação né para que com as ondas aqui não entre água né com chuva também não não venha a entrar água né tá aí aqui ó temos mais aqui ó é postos posto objeto certo com o dreno interno ali ó tá então esse aqui tem um buraco igual esse aqui para drenar né é uma dreno e com elástico né que vocês podem ver aí ó e vamos para cá e mais aqui ó porta objetos né nos caiaque que são a pedais aqui já é o local de pôr o pedal né mas como esse só a remo então aí sobra um espaço gigante aí para você jogar as caminhão minha deixar algum equipamento aqui você tem levado né tá então vamos ter aqui é trilhos né dois trilhos laterais aí vocês podem ver aí para colocar aí acessórios né beleza e tem aqui um sistema aqui ó aqui ó esses é essas paradinha aqui para ser três posições você colocar o pé né beleza e o piso antiderrapante ó vocês podem ver né chegando lá sonhinho então vai aqui que você consegue ficar de pé né sem correr perigo de escorregar certo e temos aqui também ó porta-objetos né você pode ver aí uma cubazinha né e também aí ó acesso ao casco aqui para você colocar o celular né e objetos que você não você não queira molhar certo aí temos também aqui as alças para transporte né nas laterais duas né bem bacana aí tá aí temos aí a cadeira também né cadeira bem confortável né cadeira em alumínio tá e tem um bolso aqui atrás aqui ó você coloca aí os objetos também né se quiser colocar caixinha de água de risco e tudo mais né tá e anti-moço tá e a cadeira aqui a gente vai ter ela duas regulares de altura é não vai dar para agora porque tá amarrado aqui mas você consegue coloca aqui mais alto e mais baixo como que tá aí né beleza e temos aqui também ó é um porta-varas né e comporta copos junto né então os dois lados então bem bacana aí se você não tiver usando a varinha né você vai colocar varinha e usa um copinho aí e tal né e tem aqui também dois porta-varas né nas laterais cada lado também porta passa agora né certo e temos aqui um bagageiro traseiro né bastante grande aí ó cabe bastante coisa né e um elástico com elástico né que vocês podem ver aí para você colocar uma caixa aí e você conseguir amarrar ela né deixa bem firme para não não ter perigo de de virar né e perder tá e temos aqui também o dreno né e o jão para drenagem ó beleza aqui ó então é um cara aqui é muito bom sabe que bom de remo é uma velocidade média de 5.8 quilômetros por hora né então para caiaque é uma velocidade razoável é considerável tá ele é um caiaque que são são 10 pés né e o comprimento total deles são 3 metros e 10 centímetros certo largura 82 centímetros pode ver aí a largura dele é largura até é boa né é o peso aí do casco com 22 kg ou seja é um caiaque que não é muito pesado para você transportar né e a capacidade capacidade de quilo deles de 150 kg né ou seja é uma uma capacidade é boa né beleza tudo então o vídeo de hoje é isso se você tá querendo adquirir o caiaque aí o flash né então viu aí que o que vem nele de séries aí né então passa aí uma boa compra aí né você acha que você não vai se arrepender viu cai aqui muito top beleza então se gostou deixa o joinha para nós aí inscreveu nosso canal aí e olha para o próximo vídeo valeu e aí